Fala galera, tranquilo? Trazendo pra vocês mais um vídeo aqui, é o seguinte né galera, estamos de volta aqui nos mostratos de PS2 E vamos lá dar continuidade a nossa série, eu tô gravando esse vídeo aqui um depois do outro, tá? Então, o que vocês comentaram lá eu não vi ainda, se vocês pediram salve e tal, eu não vi nada ainda, tá? Então, eu tô gravando esse vídeo aqui um depois do outro e pá, então vamos lá cara, jogo contra o Getafe Agora que a gente vai decidir a La Liga né, como vocês viram lá, estamos um ponto à frente do Barcelona apenas Então, cara, só vamos né cara, no jogo anterior vocês viram que a gente passou perrengue, quase que a gente perdeu né, se não fosse meu gol lá Não sei se era pra gente vencer mesmo, se era pra gente empatar ou perder Ainda tô, eu acho que eu, eu acho que era pra gente perder cara, porque o jeito que os caras fizeram gol no final E isso que o Barcelona empatou mané, eu acho que tem, aí tem Mas sei lá, vamos ver, o bagulho é vencer agora, eu tô jogando como meio ofensivo cara, ó O Simeone já viu que não tava dando certo, já me colocou como segundo atacante de novo E é essa posição que eu gosto de jogar mesmo né cara, então vamos lá, melhor ataque da Europa de volta aí Minha dupla de ataque, Samuel e Ibrahimovic, caô mané Caô, mas vocês estão ligados que Ibrahimovic e eu, a gente faz estrago ali né Vocês estão ligados Vamos lá E temos os primeiros jogos deste jogo Hoje eu roubo aqui Ah mano, o virei O virei mano Não tá impedido mas Deu muito certo Mano, tá difícil velho, os caras estão marcando bem E parece que estão com três zagueiros, não sei Não, não é não, também é três não Mas tá bem difícil cara, de chegar E o Atlético também tá ajudando muito né, que eles estão voltando o jogo E quando o jogo atoa Tá focando pra quem não tá livre Tá complicando bastante cara Isso que é o ruim de empatar ou perder o jogo anterior Acabou Acabou Em nenhum dos dois times O jogo tá bem trancado no meio campo cara, vamos Tirar essa bola daí mané, não é pra tu dar chutão, era pra mim Mas beleza Os caras são muito rápido mané Tem espaço pra cruzar Vai ser golo Vai atirar Ah goleiro, que calor mano Como assim velho E defesa hein Como é que ele já tava lá também né Ficou um cabe já Tem o Ibra aqui velho Pô, na cabeça do maluco mano Fala sério É agora filho Ah, olha esse goleiro fechando gol o tempo inteiro mané Eu tô procurando espaço aqui até agora Pô, como é que ele fecha assim mano Você tá doido hein Vamo lá, vamo lá Na cabeça, na cabeça Vai na minha cabeça Isso mano Graças a Deus Que gol chorado hein Mano do céu Essa final da Liga tá complicada mané Tá complicada Desde o jogo anterior Mas tá lá 1x0 Eu nem vou comemorar muito não Porque vai aqueles empatos igual o Outro time lá Boa Certinho Boa assistência Ring Que ligado foi tudo que cruzou mano Só fazer Ah mano Esse goleiro também tá fechando tudo Ah Olha que é um goleiro mano Pô Júlio César Agora que eu vi De gramado cara Nem sabia que ele tava aí Boa Alguém passa mané Não vou ficar jogando aqui sozinho Então toma Ninguém vai passar Toma Júlio César Não tem pra tu não Boa velho Fiz de mais hoje E tá lá 2x0 Perfeito O jogo difícil Tô sendo decisivo demais em cara Aí sim No jogo anterior eu fiz de tudo pra gente ganhar mas não acabou a defesa falhando demais E foi mérito dos caras também Gol Um gol bem bonito Até Eu nem vi o quanto tem que pegar o jogo do Barcelona cara A gente precisa secar Boa Dico Costa Que fase do Baralho Agora só faz Hum Merda cara Isso Boa E tá lá 2x0 Fora de casa Ao 75 e logo 10 minutos depois 85 Olha só Eles finalizaram nenhuma vez mané Zero chute Que gol Tá aí Van Orgen Foi o melhor jogador Não sei por que Porque Nossa Ebeats lá Hoje em cara O Mario Suárez até vai Ele ter sido o melhor jogador no final Mas Que que o Van Orgen fez aqui mané Ele nem nos nomes ali embaixo Tá aparecendo Eu fui decisivo cara Como assim Fala sério galera Deixa nos comentários aí Quem foi o melhor jogador pra você Nessa partida aí Eu nem vi esse Van Orgen velho Nem vi sinceramente Beleza Como você viu ali A UEFA Tipos League Acabou de exterminar né Vamos ver Olha só A Juventus ganhou mané Caraca Vamos ver como é que foi lá A UEFA Tipos League Ganhei de 3x1 Na Delete O Banho do Barcelona de novo cara Tá louco Mas Leverkusen e Wanderlet Nasce no final A Inter Perdeu pro Leverkusen Mano Como assim Inter E Juventus ganhou do Vem uma série Hum gente Como assim O Tiocio foi eliminado logo na ex-oitava Mano Pelo By Leverkusen Leverkusen varreu geral também Manchester City E o Wanderlet foi parado na final mesmo Pela Juventus Vamos ver quem foi os melhores jogadores Ah não tem Não dá pra ver velho Como assim Achava que dava pra ver Ah beleza então Bom vamos lá então Agora jogo contra o Elth E logo depois o Celta Pra gente finalizar essa Liga E ver logo quem vai ganhar Essa Liga mano Tô com medo cara O jeito que a máquina tá jogando Nesses últimos jogos aí Pra me ferrar Pra não ganhar nada Tá complicado hein mano Tá complicado Mas vamos lá A gente crê que a gente vai ganhar Se a gente ganhar esse jogo agora E o Barcelona perder A gente já é campeão já A gente vai tá com 4 contas de vantagem E não tem como o Barcelona Passar mais a gente né Se o Barcelona empatar E a gente ganhar A gente não A gente não tá A gente não está Com a mão na taça ainda A gente tá com uma mão na taça Se a gente ganhar E o Barcelona empatar E se o Barcelona ganhar A gente ganhar também Segue até a última rodada Pra ver quem Quem vai levar essa Liga né Aí depende de cada um de si O Barcelona ganhando Não depende de cada um de si não O Barcelona depende da gente né Mas a gente depende só da gente Desde a rodada anterior A gente só depende da gente Então Vamos fuzilar esse gol aí mano Só fuzila Fuzilada violenta Vamos lá E começou o encontro Olha o Diego O Diego O Diego nada Foi Cervantes eu acho Filmei Mas o Diego quase não tá jogando Porque o Ibramovic tá escalado Tem espaço para cruzar O Barcelona É o Courtois Que isso mané Era só pegar Está bom Falhou ali Mas conseguiu se redimir Em dois tempos Em dois tempos Olha só Olha só Olha só daqui mesmo velho Bem mole Já seguraram o quadrado Com os caras vim pra cima Mas eu tô Tô achando que eu tô jogando No Master League Eu teria que marcar o quadrado Pega Zuma Pega Zuma Sou mais tu Zuma Pega Zuma Boa Zuma Isso aí mano Pisa na bola Ah não velho Ua Isso Rifla lá pra frente Como assim Ibra No meu contrapé Os caras tomam muito apelão Olha isso Sai velho Vou ter correndo lá pra frente Aô Estou com esse ligeiro Dos caras mané Pô Tá dando muito mole mané Boa Boa Aqui mesmo Toma Caramba Pô Apelação do caramba Essas rodadas aí Final mano Os caras tão querendo Que te perca mesmo Pra o Barçomão passar velho Nossa Tô até suando Aqui cara Meu Deus do céu Só passar espaço aqui Pra chutar mané Tá complicado Eu preciso trocar pro Ibo Eu tenho certeza Que ele não vai fazer mané Os caras domina assim De costas Eu tenho certeza Que não vai dar em nada E tá lá 1x0 Sem o duelt Agora o jogo Pelo menos Ficar um pouquinho aberto Pra nós Talvez né Segundo árbitro Parece que eu tô falando Bosta aqui mano Olha só Boa mano Ah cara Já é tocado Faz muito tempo Tá com delay Na movimentação Dos caras No comando Boa Toca pro Ibo já Deu bis caro aí Vai embora Eu não tô mais com gás Pra correr não Mano Perda a bola Ajuda a área O Miraco já começou A partida meio cansado Boa Ah velho Quase Deixe chegar no carrinho Depende de ser falta ou não Deixe ter chegado no carrinho Ali Tô com medo de ficar E empatar Cara Tô com medo Tô com medo mano O Ibra saiu Entrou o Diego Costa Pelo menos de Deus Gente Não deixe passar esse cruzamento Tô aqui Boa Isso Grande Tô aqui Diego Tô aqui Diego Relaxa mano Ó o Puyol Relaxa Ai Grande Diego Faz Boa Valeu Diego Pela assistência mano Cara Que Nossa Eu nunca fui tão decisivo Na minha vida Sério Eu tô jogando hoje É brincadeira mano Caraca Sede de título Olha lá Até saí do jogo mano Desde a zero Cansadaço já Vamos ver se a gente vai ser campeão mano Será Passa um aperto Será mano Será Me derrubo Vou curto a O Morgan Desse ano Vamos lá Vamos lá Já tá acabando já Véu Tá acabando Cara Meu Deus Tá acabando Tá acabando Véu Ainda bem que eu fiz dois gols Na moral Isso Pega lá pra frente Pega de novo Acabou Isso GG Muito bom É Pelo menos Termina assim a nossa transmissão em direto Do jogo desta noite 45 gols na temporada Já Véu 55 Mais os gols da Europa League Né Porque tem mais 10 lá na Copa do Rei Tem uns na Europa League Tem que ver como é que tá lá Como é que é Da Europa League Um monte de gols eu fiz que eu nem lembro Beleza Última rodada mano Última rodada mano Anúncios de clubes Como é que tá a gente ali Desde no terceiro mano A gente não ganhou nada De novo né Doideira Bom Pra eu ligar que no próximo Quando acabar esse jogo aqui Não vai dar pra ver as estatísticas aqui Dos campeonatos europeus né Então vou ver agora Como é que tá Opa não é que não Dei mole Classificação de marcadores Copa do Rei da Europa League Mano Eu quase fui artilheiro mano Olha isso Um golzinho só Tô com 7 Tô com 62 né Tô com 162 gols aqui na Cidade de Madrid Deixa eu ver se é isso mesmo É isso mesmo 62 gols Em 47 jogos Mano Já tem 404 jogos já na carreira 361 gols Hum Que média hein cara Que média velho Imagina quando terminar a carreira Beleza Vamos lá Vamos lá Juanfran aposentado Valeu Juanfran Tô com 16 anos já E se embora né Não se enganou nada De novo Celta mano Caraca mano Celta pegamos em 2 desses anos No mesmo tempo Como assim Celta Mas beleza Vamos lá A gente tá ligado já Como que os caras jogam A mesma formação da final Então Né Melberg É o Camisa 10 E o Capitão de novo Lá do outro lado deles Vamos fazer um estrago Nesses caras de novo Bem-vindos Este é um jogo que tem tudo para ser emocionante Está tudo no aço O público Os jogadores Equipas técnicas Todos sentem Que podem fazer história aqui E conquistar o campeonato Um confronto entre gigantes É frequente que jogos entre equipas tão grandes Resultam em desilusões Mas há hoje Grande entusiasmo E emoção E agora uma pequena divisão Por parte do Luís Freitas Lobo Este é um jogo que tem tudo para ser emocionante São duas equipas que jogam muito com os flancos E apostam na intensidade do jogo Este é realmente um estado imponente Um ambiente extraordinário Ninguém fica indiferente Isso aí, véi Vamos lá, véi Vamos lá Esse tá moto, mané Oh Os caras fazem propósito Eles ficam subindo uma hora a seladeira E aí está o pontapé de saída Agora vamos focar aqui, véi Vamos focar aqui no jogo Porque Nossa prioridade agora Só vencer, vencer e vencer A gente sabe que depende de nós Só vamos Ah, cara, demorei muito Olha esses mole que eu dou, véi Olha esses mole que eu dou, mané Um gol perdido pode dar merda, cara Boa É só bater Golaço, mané Muito bom, véi Quem foi, quem foi, quem foi, quem foi Jade, grande Jade, mano Na moral Muito bom, mano E tá lá 1x0, pode ser o gol do título, hein Olha, deu uma caneta Olha o meu bag passando vergonha de novo, hein, véi Ah, foi a caneta não, como se tivesse sido E tá lá, mano, o bochecho do gol Jade, 1x0 em cima do Celta Segura, gente, segura, 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 segura Pisa na bola, mané Ah, olha o santimino, mano Olha só, mano Quase, mano Quase rejeitou na trave Olha só, mano Mas tô muito colocado A gente tem que fazer o segundo gol logo pra gente ficar tranquilo, mano Um gol de diferença não é vitória ainda Boa, galera, terminou o primeiro tempo Deve estar complicado, a bola não tá chegando em mim Porque os caras, sei lá, não precisam estar bem marcados A gente não tá conseguindo mexer e arregar direito Mas foi um grande lance do Jade A gente tá vencendo por 1x0 Por enquanto E vai ver como é que tá o Barcelona O Barcelona tá empatado Isso, mano Isso aí Ele vai sair agora, filho Será que com 4 pontos de diferença? Será que vai rolar uma virada do Celta no final? Ou será que o Barcelona também vai virar o jogo? Não sei Espero que a gente vença Vamos lá O que você faz? Meu Deus, como é que eu errei um chute desse, cara? Tinha todo o ângulo do mundo É só fazer, cara Olha esse time na Boa, velho Que isso, cara Veio igual uma garça, mano Ah, gente, não, cara Tô com errado muito de necessário, cara Não pode falhar numa hora dessa, gente Isso Vem Boa Não, agora eu dei mole, cara Eu dei mole, velho Recupera, Samuel Isso Não, gente Pô Tá na fogueira, mané Rifa daí, cara Olha aí, cara Sai daí, Samuel Não sei o que eu tô fazendo aqui Ah, gente Não, eu tô pedindo aqui na frente, cara Pô, cara Dá raiva que ele só falha num jogo como esse, mano Quando é jogo Que não tá valendo quase nada Os caras vão achar algo muito perfeito Num jogo como esse Chega alguém? Ah Acho que eu vou sair, mané Muito cansado já Eu tô sentindo já como o personagem não tá Não aguentando muita pressão, não Tira, Juan Framboa, mano Tá errando espaço e tudo, cara Tá, é doido Ah, cara Não, gente Boa, Zuma Não vou sair agora, mano Muito cansado Sair Eu e Juan Fram Vamos dizer, gente Segura, cara Segura isso aí, mano Segura Boa Por favor, por favor, mané Eu vou, muito difícil pra mim Esse Celta é muito chatinho, cara Aê, mano A liga é nossa, rapaz A boa Fim do sofrimento O título é nosso Jesus amado Caraca, hein Uma boa temporada, velho Ótima Pela verdade Estou levando o título, né Então Tá ótimo Infelizmente não conseguimos levar A UE4A pra Liga, mas Ficou no papo já A La Liga e a Copa do Rei Realmente merecemos Tá aí Grande Jade mereceu aí também Gente, melhor jogadoria da temporada, né Fez o gol do título Ajudou bastante Me deu várias assistências também Do longo da temporada E tá aí Resultou no título Grande jogo A Sassuna ganhou de 4x1 A da Sassuna O Jade foi o melhor jogador Boa Eu aqui não fiz nada Acertei 50% do espaço só Boa A Liga é nossa Boa Deixei vermelhinha a habilidade de passe Agora só falta Livre, precisão e efeito, né E defesa tá chegando, hein Cara Tá chegando Vai ficar verdinho já Deixa todas as habilidades Coloridas Já pensou, mano Que da hora vai ficar Tudo já os concluídos Daí Atletico Madrid Campeão, mano Da Liga BBVA Barcelona ficou em segundo Real Madrid fica em terceiro E Málaga ficou em quarto Ok, mano Ah, como assim, véi? Como das coisas não foi melhor Do que eu, cara Mano, praticamente todos os jogos Que eu joguei Sim, sim Se agora no final Eu fui o melhor jogador Tá ligado Tô te falando, cara E se o melhor jogador Tá muito roubado Na moral, cara Tá muito roubado Tá aí Juanfran Aposentado Baines Filco Van der Vosca O Van der Vah, né Não tá licenciado Mandanda Teves Skirtle Montolivo Bruno Valero É Bruno Valero, né Não lembro Mas tá aí Mas é Katchi Do Baia Sanhar Xabi Alonso Jorfein Jogador clássico, né Palacio Varela Ebuê Estimace Camisão Dos Estados Unidos Gaxerini Gaxerini, né Velhão já, hein Sabri Serioglu Do Lugada Sarai Kaká Gab Diego Castro Do Acho que é do Borussia hoje, né Não nele, não É Gonzalo Castro Ah, nem lembro quem é O Carraço Cazola Nossa, onde tem Cazola, mano Tava no Braga, hein Que é louco Gargano Ruts Shirokov Zirkov Lude Britos Paolo Guerreiro, mano Tava no Sazola Caraca Boa E tá aí A liga finalizada Parabéns Melhor 11 da liga Hum Melhor marcador da liga Só isso Beleza, então, mano Pra começar a Copa do Mundo Mas Isso é coisa pro próximo vídeo, beleza Você vira lá que o grupo tá pelou pra caramba Ele tem um crano em França Tem Zâmbia A Zâmbia aqui Você pode achar que é É fraca, mas Só esse nome, né A Zâmbia aqui é fraca Só de nome Porque eles são meia pelãozinho também, né Então é isso, galera Valeu, falou E até a próxima Acho que segunda-feira ou terça Já vai tá saindo aí O primeiro vídeo da Copa do Mundo Então já fica ligado Que você Que não é inscrito Já se inscreve Você que é inscrito Mas já fica ligado aí Já ativa todas as notificações Aí do sininho do canal E é nóis, beleza? Até a próxima Fui Falou Tchau 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 Tchau